Me liga mais tarde, baby eu tenho tanto pra contar Várias novidades ligaram de manhã Recebi a proposta irrecusável de virar atriz lá na minha cidade Sei que é pouquidade, sei que dá saudade Mas acredito que a gente aguenta a verdade Quem sabe até uma vez por mês você vai me ver Orgulho de você beber, tive na TV Mas quem é aquela mina lá que cê curtiu a foto? Não quero ficar em cima, mas sabe que eu não gosto Quando você vai aprender, amor cansei de você Me traz um chocolate quando vir me ver Cuidar da nossa casa quando eu não tiver por perto Sei que cê viaja, mas vazar do jeito certo Sei que tu não vai acordar, coloco pra despertar Mas se falhar melhor que cê pode ficar Vem querer Já peguei seu nome, tem seu telefone Mas seu coração não me entendeu Acho que ele se arrependeu Meu amor Fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas é bom demais você e eu Acho que ele não se arrependeu Vem querer Vem querer Já peguei seu nome, tem seu telefone Mas seu coração não me entendeu Acho que ele se arrependeu Meu amor Ela dorme se dar Já tá na hora de acordar Infelizmente a vida não dá só pra sonhar Sei que tu vai entender Sei que tu vai entender Sempre quando eu disser Acho que ele se arrependeu Acho que ele se arrependeu Meu amor Fica tudo bem, tá? Não quero conversar, mas é bom demais você e eu Acho que ele não se arrependeu É bom demais você e eu Eu